Oi pessoal, esse é o nosso segundo vídeo da série Desculpas. Hoje vamos falar sobre uma frase que eu já escutei muitas vezes e até se tornou um grande impedimento para que as pessoas não mude a sua alimentação. Todo lugar que eu vou, todo seminário, lugar onde eu vou dar um seminário, dar uma palestra, sempre tem alguém que faz essa pergunta. Viu? No momento de fazer perguntas, sempre faz. Eu não sou vegetariano porque eu não sei o que comer. No primeiro vídeo eu falei sobre porcentagens, que as frutas seriam 50%, os cereais 35% e as oleaginosas 15%, isso no desjejum. No almoço seria 50% de um prato de salada, a metade do prato de salada, 50%, 35% seria arroz ou quinoa, no caso seria os cereais, e 15% os feijões, lentilha, grão de bico, soja, feijão mesmo. Bom, talvez isso gerou alguma confusão na cabeça de algumas pessoas, por não entender bem porcentagem, ou ficou assim um pouco na nebulosa. Então, nesse vídeo, justamente eu pensando no primeiro, eu vou deixar mais claro como é que é elaborar o seu prato, a sua alimentação, a sua refeição. Se você não entendeu as porcentagens, então seria mais ou menos assim. 50%, então aqui seria toda a parte crua, as frutas ou os vegetais, a salada no caso. 35% seria toda a parte de cereais, e 15% seria da oleaginosa. Isso aqui seria mais ou menos o seu prato. É uma forma de entender. Por exemplo, vou agora desfechar isso aqui. Seria, essa parte de 50%, seria, por exemplo, frutas. Se você colocasse no seu prato, você pede aqui frutas. Aqui você coloca bolo, duas fatias de bolo, duas fatias de pão integral, e aqui você coloca um punhadinho assim fechado de oleaginosa. Deu. Isso é tudo. Agora, se você quer, por exemplo, na hora do almoço, Então, esse aqui vai ser o seu prato. Você vai num buffet, onde você tem tudo livre para você comer. Então, você vai formar o seu prato. A metade, você coloca de salada. 35% dessa parte aqui, você coloca cereal, arroz, por exemplo, arroz integral. E essa parte aqui, você coloca a leguminosa, por exemplo, feijão. Então, essa é a quantidade exata. Você não quer dizer que, se você botar aqui a metade de cada, você vai morrer. Não acontece nada. Ninguém fica doente por isso. Só que essa é uma proporção boa, que nós precisamos de quantidades de carboidratos, vitaminas, minerais e proteínas. É só isso. A gente, sabendo isso aqui, já não precisa saber mais nada de combinação, que isso, que aquilo, é o que eu falei no vídeo número 1. Lá, eu falei uma coisa bem clara. A única coisa que tem que prestar atenção é não fazer muitas misturadas. Por exemplo, se o macaco está no meio da selva, encontra uma caixa de banana, o que ele vai comer? Vai comer banana. Então, por que fazer tantas misturadas? Eu vou fazer isso, isso, aquilo. Eu vou fazer uma salada com 10 verduras. Eu vou cozinhar polenta, arroz e macarrão, 3 carboidratos. Eu vou fazer feijão, lentilha e hambúrguer de soja. Então, não precisa essas misturadas todas, entendeu? Esse é o problema, que muita gente se equivoca, porque deixou a carne e pensa que agora a comida é fraca, então eu vou comer mais quantidade. Não é. A alimentação vegetariana é ainda mais forte do que a carne. Quem é mais forte? O cavalo que come vegetais ou o leão que come carne? Por aí você tira. Outra coisa que eu acho muito interessante é que muitas pessoas que usam essa frase, eu não sei o que comer. Olha, a pessoa que come carne, queijo, leite, ovos e diz que não sei o que comer, é como está menosprezando toda a criação de Deus, porque Deus criou muitas frutas, muitos cereais, muitas oleaginosas, muitos vegetais, muitas verduras, muitas leguminosas, é muita quantidade de alimento. E você ainda diz que não sabe o que comer? Preste mais atenção nos detalhes, ok? Porque nós temos que valorizar a criação de Deus. E a partir de agora, não diga mais, eu não sei o que comer. Tudo está escrito na Bíblia, Gênesis 1, 29, Gênesis 3, 18 e nos livros de Ellen White. Cinco livros maravilhosos, conselhos sobre o regime alimentar, conselhos sobre saúde, a temperança, o ministério de curação ou o ministério de salvação e também a ciência do bom viver. Leia, porque vai ajudar muito mais você nunca mais usar essa frase, eu não sei o que comer.